Ô Marco, eu queria falar com você das duas empresas do Grupo Aik Batista, tiveram fortes altas ontem, né? Foi bem depois da Justiça ter estabelecido o fim do processo de recuperação judicial. Uma delas é a OSX Brasil, empresa do ramo de construção naval, que fechou a quarta-feira um salto de 157%. Você acha que realmente essa grande notícia aí que veio foi o único fator ali que impulsionou esse salto de 157%? Ou você vê outras coisas além disso? Não, acho que não tem notícia nova, tem que até tomar muito cuidado com isso, além, lógico, da informação da recuperação judicial. Mas tem que tomar muito cuidado porque parte dessas companhias a gente não tem em operação, né? Ou seja, a gente não tem uma receita, um faturamento, um fluxo de caixa, né? Ou o fluxo de caixa existe, mas ele é muito baixo. Então tem que tomar muito cuidado porque a fotografia é muito feia ainda, né? Muito ruim. Então é muito difícil a gente projetar. Bom, por que que subiu 100% e não 200% e não 20%? Então o mercado às vezes trabalha muito na especulação, no curtíssimo prazo de tempo, a ação pode subir 120% num dia, mas por exemplo, se ela cair 30% hoje, eu não duvidaria, né? Imagina alguém que está comprando agora só porque está especulando, vendo na internet, né? Falando, ah, vou comprar essa ação que subiu 100% e ela vai subir mais 500, né? Muito cuidado com isso porque, de novo, pode sair muita gente machucada, né? A gente lembrou do meu Twitter que eu coloquei ontem, né? Muito cuidado em obter retornos rápidos. Se você ganhou, coloca no bolso, sai dessa ação, muito cuidado, vai para ações mais sólidas, ações dividendos, até ações que estão gerando muito caixa. Esse tipo de ação a gente fica confortável olhando para potencial de valorização. Não queira ganhar 100% em um dia. Pode acontecer? Pode. Mas não é só porque ela saiu da recuperação judicial que ela deve subir 100%. Porque não mais e não menos, né? E assim, uma ação que sobe 100% é muito fácil, muito fácil mesmo, se ela cair 50% no dia seguinte ou nos próximos dias. Então a gente vai acompanhar aqui ao vivo para comentar mais. Tem tanto as empresas da UI que tem outras empresas em recuperação judicial. Vale a pena acompanhar esse processo de recuperação judicial? Aí a gente precisa ser mais advogado e menos economista, menos financista, né? Precisa ligar para os credores, enfim. Mas de repente, como eu sempre brinco, como uma opçãozinha, se você colocar 0,5% do seu capital, de repente faz sentido, né? Mas eu particularmente não gosto porque a gente não tem fundamentos. Não dá para a gente fazer uma projeção e falar, ah, subiu 100, vai subir mais 200%. Pelo contrário, acho que antes de subir 200% pode cair 50% e deixar muita gente machucada. Falar assim, nossa, mas me avisaram, falaram que eu vi na internet, eu vi num canal aí. Muito cuidado com essas ações e eu não vejo argumentos para subir tão forte só porque saiu da recuperação judicial. Inclusive, a gente nunca combina nada. Eu e o Marco aqui não dá nem tempo da gente combinar. Você puxou um assunto que a gente vai acabar, é a nossa pauta de discussão justamente com o Ivens. Na hora que o Ivens estiver aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Essa questão de moda, efeito manada, está subindo, muita gente vai. Mas vamos guardar essa para o Ivens daqui a pouco, porque o Marco, ele lê meu pensamento assim, ele sempre vai falando antes de eu perguntar para ele. Já antecipou. Já antecipou, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho quando o Ivens estiver aqui com a gente. Mas ainda nesse assunto, o Alex André está me chamando, ele tem, parece que, mais informações também, parece que é até do grupo, né, o Alex, do Ike Batista. O que é que você traz de informação para a gente? Pode falar. Bom, Paulo, agora outra notícia falando da MMX, a empresa de mineração. Essa companhia que pertencia ao grupo EBX, o antigo grupo EBX do Ike Batista, informou na última noite desta quarta-feira, Paulo, que restaurou os direitos de exploração das minas EMA e Laís, os ativos da unidade produtiva isolada de Corumbá. A companhia disse que essas informações foram divulgadas através de um fato relevante que constam nos autos de recuperação judiciais da empresa. Outro dado interessante, Paulo, é que, segundo esse dado, né, como a companhia já está em recuperação judicial, ele também decidiu a necessidade de realização de uma nova avaliação desta unidade produtora de Corumbá, e abre aspas, de acordo com o fato relevante, disse, bem como o estabelecimento das premissas para a possível venda do ativo com o objetivo de obter uma avaliação imparcial sobre o seu valor. E também, por último, Paulo, o comunicado da empresa salienta, no entanto, que o destino da UPI de Corumbá é incerto e está sujeito às novas informações a serem levantadas e apresentadas no autos da recuperação judicial. Então, a pergunta que eu deixo para o Marco é, a companhia disse que isso é tudo muito incerto, eles podem fazer uma nova avaliação dessas minas, e principalmente os investidores agora vêm comprando os papéis sem ao mesmo saber o que está acontecendo, né, Marco, como você acabou de dizer. Então, falando agora de MMX, qual que é o seu cenário? Você acredita que agora, com essa possível avaliação, mesmo a companhia dizendo que é muito incerto, pode surgir uma grande oportunidade? Então, eu particularmente não me sinto confortável, acho que nenhum analista aí que preze pela ética, enfim, pelos fundamentos, pelos estudos, eu acho que vale muito, assim, olhar um pouco, a gente tem também outros analistas aqui, o próprio Bo Williams, o próprio Google Almeida, olhar um pouco, talvez, para o gráfico, olhar um pouquinho para o curtíssimo prazo, numa visão de trading, completamente diferente. Agora, você tomar uma posição, por exemplo, hoje aqui a MMX ainda nem abriu, está em leilão subindo mais 31%, ainda não, lembrando, nem abriu papel ainda, mas caminhando para mais uma alta, mais um dia de alta, né? E você consegue até acompanhar que o volume era muito baixo e aumentou muito nesses últimos dias, né? Isso é basicamente especulação, a gente não tem argumentos, fundamentos que justifiquem essa tamanha alta, tá? Então, de novo, se você quiser entrar nesse sentido, nesse perfil de especulação, acho que vale muito mais olhar para o gráfico, né? Você praticamente excluir e não olhar para os fundamentos da companhia, olha para o gráfico por uma tendência, para curtíssimo prazo, ou até mesmo para um day trade, tá? É muito difícil, muito cuidado também, trabalhar com os stops, é respeitar seu gerenciamento de risco, mas para fundamentos, acho que leva tempo ainda para a gente ficar confortável e realmente tomar uma decisão ou uma recomendação, tá? Nesses momentos, nós analistas fundamentalistas, a gente prefere não fazer nenhuma recomendação, nem de entrada, nem de saída, ou seja, você operar vendido, enfim, nada disso. Mas vale a pena, eu acho que estudar um pouco, né? A gente tem, de novo, Google aqui para a gente ajudar, o nosso amigo Bom Willis, a gente tem vários analistas bons técnicos que acho que vale a pena ver um pouco o momento do papel no curtíssimo prazo, tá? Mas, de novo, posições pequenas, muito cuidado, pode ter uma reversão rápida e muita gente sair machucado, né? No nosso trabalho aqui é a gente estudar mais o case, ligar para as relações investidoras, entender o que pode estar acontecendo, ver se pode ser uma oportunidade de fato, mas, por enquanto, a gente não tem argumentos para fazer uma recomendação, né?